O mastife inglês é uma das raças mais antigas do mundo. Então vem comigo que no episódio de hoje do Guia de Pets a gente vai falar mais sobre essa raça incrível e imponente. Vamos lá? Fala pessoal, estamos de volta com mais um Guia de Pets e hoje a gente vai falar desses gigantes bondosos, o mastife inglês. Se você quer saber mais sobre essa raça calma e carinhosa, continue assistindo o vídeo. Ah, e não se esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você ajuda a gente e também não perde nenhum dos nossos vídeos. O mastife, como conhecemos, tem origem nas ilhas britânicas. É um cachorro imponente por seu enorme tamanho, mas tem natureza gentil e afetuosa. A história dessa raça é muito antiga e existem esculturas de mastifes há mais de 4 mil anos. O nome mastife parece vir de uma tradução do latim que significa poderoso ou domesticado. Esses amigos foram utilizados para proteção e luta de arena. Essa raça quase desapareceu com o passar do tempo, mas superou todos os desafios e voltou a ser muito popular depois da Segunda Guerra Mundial. Agora é estrela de filmes como Se Brincar, o Bicho Morde, Um Hotel Bom para Cachorro, Jardim Secreto, Oito Segundos e Bad Boys 2. Também estrelou desenhos animados e conquistou o coração de vários escritores e personalidades. Esses gigantes são mesmo muito especiais, né gente? Em 1989, Zorba, um companheiro dessa raça, levou o título Guinness de cachorro mais comprido e mais pesado, com mais de 150 quilos, gente! É muito mais do que eu, olha só, imagina! O tamanho do mastife é característico da raça. Esses amigos são os maiores caninos do mundo, maiores até que os longos. O mastife é aceito nas cores abricô, fulvo e tigrado. Sempre com focinho, orelhas e olhos pretos. O pelo é curto. A altura fica entre 70 centímetros e 91 centímetros. O peso dos machos fica entre 80 quilos e 125 quilos. E das fêmeas, entre 65 e 95 quilos. O preço desses amigos em criadores responsáveis varia de 6 mil reais a 15 mil reais. Esses pets são muito afetuosos, protetores, pacientes, calmos e corajosos. O mastife gosta muito de estar ao lado dos seus donos e adora crianças. Esses cães são mesmo ótimos para a família. E para ajudar na saúde do seu cão, a dica é a Natural Pro da Bauau. Ela não tem corantes nem aromatizantes artificiais. É feita com semente de linhaça, arroz integral, beterraba e proteína animal. Agora a gente vai conversar com o Carlos do Canil Chaputepec, que cria mastife aqui no Brasil. Carlos, primeiramente, muito obrigada por receber a equipe da Bauau aqui no seu canil. Para mim é um grande prazer, mais uma vez, estar podendo realmente mostrar o que eu mais tenho de paixão, que são os meus cães, essa raça incrível que está na minha família há muitos anos, desde a minha infância. Olha que legal. Bom, vamos começar falando do tamanho desse grandão, né? Um bebê de dois meses já tem esse tamanho aqui, né? Ele tem quantos anos? O Buster está com três anos. Buster está com três anos, um bebezão ainda, né? Ainda, ainda, ainda. Com 100 quilos, então é um cachorro muito imponente, né? As pessoas olham e já ficam com medo. Com certeza, com certeza, são raças que a função deles é guarda, então esse tamanho, né? Isso tudo ajuda muito, porque com certeza o meliante, o vagabundo, o ladrão, seja qual for a pessoa que tentar invadir sua casa, vai pensar duas vezes em enfrentar um cão desse peso, que normalmente são maiores do que dos próprios ladrões. Com certeza. E olha, vamos aproveitar e falar do adestramento, né? Como ele é muito grande, ele já tem essa função de guarda, é bom adestrar quem quiser ter um cão desse em casa? Com certeza. A gente vai partir do princípio que a primeira coisa que você tem que ter com um cão de porte grande, né? Eu, como médico veterinário, que também sou e tudo mais, eu sempre recomendo que qualquer raça de porte médio grande tem que ter um grau de obediência. E deixar bem claro que o cão, né, ele é extremamente feliz sendo submisso, recebendo comandos e ordens e obedecendo cegamente os comandos e as ordens. Então, não é judiação, sabe, você falar um não quando você não quer que o cachorro pule, que o cachorro faça qualquer graça, porque às vezes quando o filhote ele vai ter aquela brincadeirinha, só que ele esqueceu que agora não tem mais dois meses. Ele agora tem oito, dez meses, já está desse tamanho e pode machucar. Então, derrubar uma criança, derrubar um idoso. Então, assim, por isso que é importante você ter o adestramento para que o animal tenha como princípio item a obediência, tá? E eles são muito inteligentes, apesar de que todo mundo tem aquele mito, né, cão grande é burro. Negativo, negativo. O mastif, inclusive, tem uma série de comandos, eu tenho hoje uma série de adestradores famosos hoje no Brasil que já adestaram o mastif de minha criação e falam realmente o grau de ensinamento, de eles ganharem essas ordens de comando, é bem tranquilo. Me fala um pouquinho mais da personalidade desse cachorro. Então, é um cão que tem uma postura muito de guarda familiar. Eu falo que o mastif é hoje, para mim, a melhor raça para uma guarda doméstica mesmo, de família. Hoje, quando pessoas me buscam cães para esse tipo de função em fábricas, condomínios, tipo áreas mais, assim, digamos, comerciais, eu não indico o mastif, tá? Apesar de ser criador, a gente vende filhote, mas a gente, principalmente, tem que ter a consciência de que o animal vai se adaptar àquele tipo de função que ele vai ter que fazer. E na família, o mastif é muito legal. Por exemplo, eu tenho a minha casa, a sede aqui onde eu fico, e eles ficam, quando eu deixo soltos, dormindo embaixo da janela. Eles fazem a questão de estar em volta de você, entendeu? Se caso alguma pessoa tentar entrar, a atitude do mastif é bem essa. Vou dar um exemplo. Chega alguém no portão, um estranho, e existe um mastif na sua casa. Esse cão vai tomar a postura de ficar olhando. Se o cara parar na frente do portão, ele vai levantar e encarar o estranho. Na sequência, o cara tenta tocar no portão, ele vai ficar de pé, e se o cara tentar entrar, ele vai em direção. Você não vai ver nunca o risco de um mastif ficar fazendo escândalo na frente de um portão, fazendo tipo de... Assustando pessoas, tipo, que vão passar pela rua, e ele vai fazer... Não, isso não é atitude. Inclusive, eu falo pra todo mundo que compra mastif meu. Se de noite você estiver na sua casa, e o seu mastif latir, vai ver porque é relevante. Olha... Mastif não é de ficar fazendo escândalo e nem ficar chamando atenção gratuitamente. À toa. Senta aqui, gordão. Excelente. Você já falou que ele é um bom cão pra família. Ele se dá bem com criança. Puxa vida, olha que legal. Excelente pergunta. Eu, por exemplo, fui uma criança com mastif. Meu pai trouxe os primeiros exemplares ao Brasil, à América do Sul, em 1975. Eu tinha cinco anos. E eu era o filho mais velho. Então, meu irmão caçula era um bebê. E nós crescemos com essa raça. E a principal escolha da minha mãe... Porque antes meu pai era criador de fila brasileira. E que o mastif é uma das raças que deu origem ao fila, né? Então, quando minha mãe escolheu, exatamente foi esse o principal item. Que ela falou pro meu pai, eu quero cães grandes, mas eu não quero correr nenhum risco com os meus filhos. Com as crianças, com os amigos dos meus filhos e tal. Então, o mastif é extremamente adaptável, extremamente equilibrado. Ele não vai atacar se ele não se sentir ameaçado ou que algo esteja ameaçando a família ou algum ente querido da casa. E ele se dá bem com outros animais? O que é muito legal do mastif é isso. Eles são tão grandes, tão, assim, soberbos. Inclusive, existe uma coisa na Sinologic Britânia, que é um termo que depois eu posso até pegar na internet pra vocês, que é assim. O mastif está para os cães, assim como o leão está para os gatos. No seu reinado acima de todos e todos referenciando a ele. Ele é um gentleman. O mastif, ele é um cão que, assim, ele se sente superior a todos. Sim, a ideia não é esse ego do ser humano. É questão da natureza. Como o leão também, ele não se sente ameaçado. O mastif não se sente ameaçado. Então, é legal com outras raças, que ele é uma atitude dele, é tipo assim, ah, beleza. Sabe, às vezes outros cachorros vêm, ah, ele olha, ele não dá bola. Só que é aquela história, né? Se ele for atacado, por exemplo, você pega um filhote desses dois meses, você bota num quintal com um cão de raça média, grande, qualquer que seja, que nunca vai ser um gigante. Pode ser que esse cão apanhe durante uma certa idade, até um certo ponto. Depois, ele vai tentar mostrar a dominância dele e aí, onde eu falo, ele mostra quem manda e natural, né? Dentro de um quintal de várias raças, o mastif seu que manda. Normalmente, sim. Apesar que eu tenho um caso muito pitoresco aqui, é uma coisa legal pra contar. Enquanto eles são só grandes, mas são bebês, eu tenho um caso de um amigo meu que tinha uma altês de um quilo e meio, e que esse cão em especial, ele era muito tranquilo, ele não era um cão alfa. Porque tem essa hierarquia dentro do mundo canino, né? No caso, da própria hierarquia de psicologia canina. E ele sempre foi um cão passivo, muito tranquilo, e a vida toda, quem mandava na casa era o maltejo de um quilo e meio, sendo que o mastif pesava 112. Era muito engraçado, porque o mastif tentava levantar, o maltejo fazia... Aí o mastif fazia assim. E era aquela coisa muito engraçada. Então, assim, existem tipos e tipos, né? Mas, normalmente, quando um mastif você vender um filhote alfa, ele vai realmente acabar mandando na turma, porque ele é o grandão. E daria pra ter ele com outros animais? Tranquilo, tranquilo. Fazenda... Não, introduzindo desde pequeno, aves, gatos, passarinhos, o que você quiser colocar em contato, bezerro, né? Tipo assim, tem cães desses que dormem dentro da Baia dos Cavalos, então assim, em fazendas que eu vendo pro Brasil e pro mundo todo. Então, assim, tudo é questão de acostumar desde pequenininho. Bom, um cachorro grande desse tem muita energia ou não? Como que é ele no dia a dia? Precisa de muito passeio? Não, não, não. O mastif é assim. É claro que ele precisa de exercício, pra não ter atrofia muscular. Mas, agora, o mais importante até do que exercício, o que essa raça precisa ter é piso bom. Não dá pra ter um mastif, gente, num piso liso. Se você tem uma casa até boa, grande, mas todo piso é de porcelanato lindo, maravilhoso, te custou o olho da cara. Não dá pra você ter um mastif, porque esses pisos lisos, em dia de chuva, um escorregão pode fazer uma lesão séria a ponto desse animal nunca mais andar. O piso ideal é grama, obviamente, mas nem todo mundo hoje tem grama nos grandes centros. Então, usa um piso, tipo uma pedra, um piso antiderrapante. Tome o cuidado com isso. Porque espaço, hoje, se você tiver ali um, sei lá eu, 100 metros, 10 por 10, num quintal, desde que você vá passear com o seu cão, eventualmente, ele vive tranquilamente. Ele não precisa de muito, sabe, aquela coisa que o cão precisa rondar, precisa correr o dia inteiro. Não, não, não. Ele precisa de exercício na fase de crescimento pra não ter atrofia muscular, não se tornar um cão também sedentário demais, que pode, realmente, não é legal pra saúde dele. Mas, de qualquer maneira, o mais importante é você ter, realmente, a vida saudável. Manter o animal leve, de peso, nada muito obeso, sabe, obesidade não é saúde pra ninguém, nem pra ser humano, nem pra animal nenhum. Não dá pra ter ele em apartamento, até dá num apartamento grande, mas que não escorrega. Já me tentaram essas opções, tentando levar uma fêmea pequena, numa cobertura, que o cara tinha na parte de cima, ele tinha 300 metros pra pro cachorro correr, mas eu não recomendo, eu não recomendo. Eu acho, eu acho assim, abre aspas, eu acho uma judiação. Eu acho que um cão desse merece, realmente, um quintal, uma casa, um sítio, né, então, não que eu queira elitizar a raça. Não, mas eu acho que tá certo. Mas, infelizmente, é pensar pra que a gente não caia aí na mão depois de pessoas que vão acusar que nós criadores estamos vendendo por vender, tá? Então, a gente se preocupa, eu sou um cara muito sério na raça, represento a raça, foram mais de oito, nove campeões mundiais produzidos no meu canil. Então, hoje, a gente é uma referência mundial e é importante a gente ter esse critério e esse cuidado. Vê lá, né, vê lá. Não é só dinheiro, o cão tem custos, sim, mas ele sai daqui com a ideia de ir pra um lar melhor que o seu. Chegamos aí no assunto de saúde, né, você até falou da obesidade, como que é a alimentação desse cão? Eu só uso ração, né, ração de super prêmio ou prêmio, ração de boa qualidade, de origem boa, com boa matéria-prima. E as fêmeas e os machos variam um pouco, os machos comem um pouco mais, algumas fêmeas quando estão gestantes também, mas vai variar entre um quilo e um quilo e meio de ração por dia. É, também é aquilo que eu brinco, né, outro dia uma pessoa me ligou e... Ai, Carlos, não, quanto que come e tal? Eu falei, bicho, você tá preocupado em quanto come, então é melhor você não ter, porque se você for entender... Você fala, para pra brincar, se for, estão falando em um quilo e meio por dia, em 30 dias são 45 quilos, ou seja, são mais de dois sacos. Exato. Três sacos, se for, se for de 15 quilos. Exato. Então, assim, a pessoa tem que estar preparada a ter um custo razoável de comida. Com certeza, um cachorro desse tamanho não vai comer pouco, né? Pois é. Bom, ainda na saúde, ele... como que é a saúde dele? É um cachorro forte? Sim, olha, é uma raça rústica, não tem muitos problemas de saúde. Os problemas que ocorrem neles, normalmente, são dois. Um de origem articular, que é uma coisa que eu já tenho isso controlado há mais de 20 anos, que é a famosa displasia, né? Raças gigantes todas têm, então a gente tem que controlar, os pais têm que ser chapeados, então todos os meus cães são chapeados. A gente faz o controle com 12 meses, que é um controle prévio, e depois com 24 meses para confirmar se esse animal vai poder realmente entrar em reprodução ou não. E o outro problema é quando adulto, quando mais velho, que eventualmente alguns desenvolvem, ou às vezes, torção de estômago, se a pessoa alimenta de maneira errada, porque é engraçado que o adulto volta, o velho volta a ser bebê. Ele tem que comer infracionado, não pode comer grande quantidade de uma vez só, não pode fazer exercício após comer, igual bebês, também tem que tomar cuidado com isso. E eventualmente, infelizmente hoje, não é só do mastife, agora quem está falando não é nem o cálice criador, é o cálice veterinário, algumas incidências de câncer, alguns tipos de câncer que às vezes as raças gigantes têm. Graças a Deus a incidência no mastife, tanto da torção de estômago como do câncer, é pequena, mas infelizmente eu brinco, né? O defeito da raça gigante, dura pouco. Os cães gigantes têm o metabolismo diferenciado e são cães que infelizmente não passam aí de 12 anos. Eu tive recordes de 15, mas a cachorra era uma cadela pequena, não era muito grande, quanto maior, vive menos. Ceguinha, já sem dente na boca, tipo assim, realmente ela sobreviveu até os 15 anos. Mas normalmente um mastife vive legal aí, tipo 10 anos, vamos pôr 10 anos assim, vive legal. Depois ele vai se tornar um cãozinho velho, em que você vai conviver com ele lá, mas ele vai ter suas restrições de movimentação, porque ele já começa a ficar velhinho, já... Por mais que não queira, eles fazem um pouco de artrose pelo peso, né? Nas articulações, né? Não é nem por serem mal construídas, então mesmo as vezes o cão ele é zero de displasia, mas ele faz uma artrose na idade de velho. É que nem cara grande, vai falar que um velhão de 100 quilos, toda vez que levantar com 70 anos, ele não vai levantar e fazer, hum, entendeu? Porque não tem jeito, é muito peso em cima das articulações. Verdade. Quer soltar o Jorginho? Ele tá aqui quieto. O Jorginho tá aqui querendo comer minha roupa, mas tá maravilhoso. Você quer descer, Jorginho? Vocês repararam que as cores são diferentes, né? Sim. São três cores na raça. Uma cor é essa aqui, que ele chama de abricó, né? Que parece uma cor tijolo. Todos eles, tá? Importante, todos eles têm que ter essa máscara negra, tá? Essa região das orelhas e em volta, abaixo dos olhos no focinho. Mesmo no tigrado. Você pode reparar que as rajas vêm até aqui e daqui pra frente não aparece mais raja. E no tigrado, né? Nós temos... Tá vendo? Você pode ver que o fundo do tigrado do Jorge aqui é um pelo clarinho. Que depois vocês vão ver imagens aí de cães claros. Tem o todo claro, que é o fulvo. E tem o tigrado com fundo claro, que é o fundo tigrado de fulvo. E o tigrado de abricô, que é tigrado com fundo vermelho, que nós temos depois outros animais pra mostrar pra vocês. Entendi. Legal. Essas são as três cores pra vocês saberem. Tem gente no mercado oferecendo mastife preto. Não existe. É mestiço. Não existe mastife preto. Falando nisso, eu ia te perguntar. Muita gente confunde com outras raças, né? Mastife, o napolitano... Tigrado com fila, com mastim. Exato, também. Mastim, né? Napolitano. Quais são as características do padrão da raça do mastife inglês? Pra gente saber o que é um mastife inglês. Sim. Pra comer de item, começa o tamanho, né? Os mastifes, dentro dos mastins todos, ele realmente é o que tem o maior altura e o maior peso. O napolitano, ele é um cão com uma característica de muito mais rugas. Ele é um cão um pouco mais baixo, um pouco mais comprido. Fila, pra você ter uma ideia, um macho fila adulto tem o tamanho e peso no padrão de uma fêmea mastife. Então, assim, não que sejam cães pequenos, mas o mastife realmente é o maior de todos. Ele tem realmente essa característica de não ter ruga demais, mas também ele não pode deixar de ter ruga, né? Na hora de atenção, se você faz qualquer... Quer ver? Eu vou jogar o bichinho, vocês vão ver como ele arruga a ruga dele e faz lá. A hora que ele faz atenção, arruga a arma na testa aqui, assim. Então, assim, esse tipo de coisa, a gente tem característica da raça. E eles, assim, se confundem, sim, porque são raças co-irmãs, né? Então, muita gente, o leigo vai fazer. Exato. Vai falar, ai, que fila bonito, ai, que São Bernardo bonito, ai, que não sei o que... Aí eles falam a besteira que quiser, mas aí cabe a você, que é proprietário, explicar, não, isso é um mastife. Exato. Porque, inclusive, o mastife, que é muito legal, é que, assim, o mastife não vem de origem de outras raças. O mastife é um aprimoramento... Pode soltar o Jorginho aí. Vai, Jorginho, brincar. Vai, capeta. Ainda joguei o bichinho lá, né? O mastife, ele é a raça mais antiga, realmente, do mundo, né? Então, tipo assim, ele data de mais de 50 e pouco, 70 a.C. Então, é uma raça que veio, que deu origem a várias outras raças. Então, o mastife, assim, o mastife foi trazido pelos romanos pra Europa, que ele foi, ele é um cão que, o grande mastim antigo, na região dos Assírios, foi levado da Ásia pra Europa e lá ele foi usado em luta em arena. Então, o mastife era usado pra luta com toros, leões, seres humanos. Claro que hoje isso não existe mais, né? Foram proibidos esse tipo de coisa, graças a Deus. E essa raça veio, depois, sendo usada, inclusive, como cão de guerra na Primeira Guerra Mundial. E o que na Segunda Guerra Mundial, pelo espaço curto de tempo, a raça não conseguiu se recuperar. E com a fome e a guerra, né, sobraram só sete exemplares. A raça quase foi extinta após a Segunda Guerra Mundial. Foram levados sete exemplares pra região do Canadá, nos Estados Unidos, e lá a raça começou através também de uso de outras raças, como o dog de bordobo, o mastife, né, São Bernardo. E aí, depois, começaram a se popularizar de novo. Hoje não, hoje a raça é totalmente pura novamente, né, pela cruza só de animais puros, com puros. Mas a raça hoje tomou, então, tanto que hoje, o maior evento do mundo da raça são as nacionais nos Estados Unidos, que passam de 400, 500 cães em competição. Inclusive, agora, em maio, eu tô indo julgar pra nacional americana. Eu sou juiz também. Então, você acabou criando essa raça porque sua mãe, lá atrás, queria essa raça pra guarda e que fosse uma raça que tivesse essa confiabilidade com crianças também, né? Com certeza. Inclusive, o único livro escrito no mundo dessa raça na língua portuguesa foi escrito por mim, pelo meu irmão, e o título do livro é Mastife, um fiel amigo. Exatamente pela fidelidade. O mastife nunca, não existe histórico de mastife atacar o dono. Zero. Isso é zero. Isso eu posso afirmar porque eu frequento, eu fiz uma pesquisa pra escrever esse livro e, assim, é muito confiável, até na dor. Até na dor. No momento de dor, se você tentar tocar no teu cão, ele não vai te morder. O mastife não ataca o dono de jeito nenhum. Então, essa confiabilidade... Então, se você falar assim, ah, eu quero hoje ter um cão pra proteger minha casa. Eu nunca tive cães antes. Recomendo o mastife? Recomendo. Recomendo porque ele é um cão que ele, tirando o tamanho, se a pessoa não tiver medo pelo tamanho, o resto ele conquista demais. Inclusive, várias, vários maridos que queriam ter um cão na fase de adolescente e, quando se casou, aí vem e compra o mastife. A mulher fala, eu não quero esse gigante na minha casa. Depois, no fim, a mulher apaixona. O cachorro não é mais do marido, o cachorro vira dela. É aquele cão que vai ficar ali no teu pé, você trabalhando ele no teu pé pra você pegar e ficar fazendo coceirinha na barriga dele, assim, ó. Ele adora, eles adoram isso. Olha lá, ele deita aqui, assim, ó. Eles adoram que você faça isso aqui, ó. Ele dorme o dia inteiro. Você fica ali o dia inteiro, coçando. É isso que eles querem. Carinho, carinho, atenção do proprietário o tempo todo. E me diz uma coisa, o que você acha que esse cachorro tem de mais especial? Essa fidelidade ao dono. E esse amor à família. Isso daí, pra mim, hoje, é realmente, é o que eu não faço pra trocar. Porque, ah, eu poderia ter cães com mais força de ataque? Seria, né? Nós temos aí grandes raças, como o Malinois, como o Rottweiler, como o próprio Fila, que tem um poder de drive, de ação, de mordida, de não sei o que. Ela é muito maior que uma chifra, eu não vou negar. Mas eu sei que os meus cães, dentro de um trabalho do estilo deles, tá? Eu, com certeza, nunca deixaram nada acontecer com a minha família. Como, há 40 anos, nunca. Até tem medo de botar isso só, né? Nunca foi assaltado. Não, não, não. Qual foi a atitude? Ele tá comigo, ouviu um som, alguma coisa, ele virou e foi defender. Muito bem, garotão. Agora, Carlos, pra gente finalizar, eu queria que você contasse uma história sua, ou de algum cliente seu, com o mastife inglês. Um cão, as pessoas saíram pra viajar e deixaram na casa, e o tratador saía tratar e vinha embora. E eles chegaram em casa e chamaram o cão, e o cão não vinha, o cão não vinha. Na hora que eles entraram, tinha uma edícula, e dentro da edícula, eles constataram que tinha um cara. E aí, eles chamaram a polícia, e o cão tava ali na porta, ficou ali, e aí o cara, na hora de ser preso, contou que ele tentou entrar, o cão acuou, fez ele entrar dentro daquele quarto, e ali o cão ficou lá dois dias. Olha, não deixou ele sair. Não deixou ele sair. Fomos dois dias sentados ali na frente, e o cara não foi embora. Então, ou seja, assim, venhamos que numa situação dessa, se ele fosse atacado e fosse machucado, talvez ele retornaria com agressividade. Mas a postura dele é essa. Não mexe no que é meu, não mexe nas pessoas que eu amo, que eu não vou fazer nada pra você. Carlos, muito obrigada mais uma vez por ter recebido a gente aqui, por ter contado mais sobre essa raça incrível que eu estou apaixonada pra gente, pros nossos inscritos. Não, obrigado eu, e assim, contem sempre comigo. Eu sou uma pessoa que eu tenho a sinofilia e a criação com um motivo de vida mesmo. Eu acho que hoje eu não sei o que é uma família sem um cão. Então, assim, as pessoas que têm um animal dentro de casa, a troca de energia, nesse momento da pandemia, gente, tenho só a responsabilidade de não pegar esse cão e na hora que você voltar, sair do home office e voltar pro teu trabalho, abandoná-lo, ou doá-lo pra quem não vai ter condição de cuidar. Então, só tenha essa responsabilidade, não compre ou adquira um cão no impulso. Mas, se você puder, eu tenho certeza que a família que tem um animal, um cãozinho, não importa a raça, tá? Eu tenho certeza que essa família vai ter uma vida muito melhor psicologicamente, pela troca de carinho, porque a gente sabe que o único bicho que sabe fazer o que Jesus Cristo nos ensinou e dar amor incondicional são os cães. E se você quiser saber mais sobre o Mastiffa Inglês, entre em contato com o Carlos, basta procurar aqui na descrição do vídeo, ele vai adorar conversar com você. Agora que estamos chegando ao fim deste vídeo, não se esquece de deixar o seu comentário contando o que você achou desse conteúdo. A gente sempre quer saber a opinião de vocês pra produzir cada vez vídeos mais legais. Também deixa aí o seu joinha e se inscreve no nosso canal. Ah, e também segue a Bauau nas redes sociais, é só procurar arroba Bauau oficial pra ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo, tchau!